Ar demais que brasa em pele quente, ferro de antigamente É semelhante a um futuro que passa longe, passa o pente Passa por lá da ponte, frente a frente, com a coluna torta Passa tempo, cospem de costa a costa, passo lento Costas largas, rabo preso, livre como aves em gaiolas A parar pela rabiola, me chama que eu vou agora Foto na hora, urgência impressa na pressa Já era ou já era, já era de se esperar Pra não se desesperar, pra tudo se dissipar Pratos pra limpar, cacos pra catar Canções pra cantar no banho Não sei se eu perco ou se eu ganho mais um menos ano Me excito, me demito, me destrato, me contrato, me assanho Caço a costa, sa senhora, mais migalha, mais esmola, mais sermão Morde, assopra, fatiou, passou, prensou, chateou, não passou do chão Alcance de avalanche, furacão, refresco, hora do lanche, comissão Como com a mão na minha mão, na mão de Deus Não sinto mais nada, além de aflição Pulei da canoa furada, sem saber nadar Tomei muita água, aprendi a respirar Enchi o pulmão, enchi o saco, saquei a polveira, ladrão Mil anjos de aves, o prévio Mil demônios esperando demissão Enchi o refil, se torne mais débil, febril Massa de fabricação, mil anjos de aves, o prévio Mil demônios esperando demissão Enchi o refil, se torne mais débil, febril Massa de fabricação